Olá pessoal, Isaac Ponce mais uma vez, estou de volta. Nesse videozinho eu vou mostrar para vocês umas peças que eu tenho aqui, que muitos consideram obsoletas, porém são peças que na época que elas foram lançadas, eram peças muito procuradas, até por uma questão assim de desempenho, de arquitetura, a própria engenharia dos equipamentos. Então nós temos aqui uma placa-mãe, barramento 775, essa placa-mãe aqui, ela tem três sockets de memória RAM, suportando até 8 GB de memória DDR2, que é muito raro, começamos a ver 8 GB a partir do DDR3, mas placa 775 DDR2, com suporte a 8 GB é um pouco difícil, até pela limitação do chipset que era utilizado nas placas, nas primeiras placas, a limitação dele até 4 GB de memória. Então nós temos aqui o suporte a processadores da Intel, da linha Core 2 Quad, que vai daquele do modelo Q6600 até a Q9500, não tem muito bem a lembrança. Então assim, é uma placa que, considerada na época Rayang, uma placa que tem uma ótima engenharia, a arquitetura dela é excelente, a qualidade dos componentes de fabricação dela, você pode observar que é uma placa que todos os capacitores eletrolíticos dela são capacitores sólidos, todos nós sabemos que são capacitores que têm uma vida útil bem maior do que aqueles capacitores eletrolíticos comuns, né? Mesmo sendo eletrolítico comum de boa qualidade. Aqui na linha de alimentação do processador eu tenho 4 reguladores de tensão, que dá um bom suporte, né? principalmente porque na época esses processadores consumiam bastante energia, né? Ela tinha um alto poder de processamento, porém ela tinha a questão do consumo, que era alto. Porque primeiramente a litografia dele, que era uma litografia de 75 nanômetros, certo? Hoje nós já estamos aí com o avanço em CPUs que são fabricados em 14 nanômetros. E quanto menor esse valor, menor a eficiência dele, em relação ao processamento e consumo de energia. 2.4 MHz, 8 MB de cache L2 e uma velocidade de barramento de 1,66 MHz. Apesar que a memória RAM de DR2, né? Se eu não me engano, ela parou aí 800 MHz. Não, mas tudo bem que isso aí não influi em muita coisa não. Então assim, se vocês podem observar, é uma placa que ela tem uma estrutura muito bem feita, a engenharia dela, né? Os barramentos, a expansão de barramentos que ela tem. Ela tem 4 barramentos PCI Express de 1X, um barramento para vídeo, né? De 16X e duas PCIs comuns. Podemos observar também aqui que a chipset dela tem um dissipador grande, que é muito bom para a parte de dissipação. E geralmente os computadores gamers, ele tem essa certa dificuldade, até porque aqui essa região, ela tem a aquecer bastante, até pelo processador, que ele, além de consumir, ele esquenta, né? Dissipa muito calor. Então, como é muito próximo aqui do processador, então tem a ele soprar esse aquecimento para esse dissipador. Então, quanto maior aqui a dissipação em cima da chipset, então, bem melhor vai ser a vida útil, prolongar a vida útil do ser aqui também. Podemos ver também aqui, que também não era muito comum eu ter 6 controladores SATA, ou seja, eu podia colocar aqui 6 HDs, ou então 5 HDs em um CD1, né? Um DVD 1. Então, um... Aliás, um DVD, né? DVD... Um gravador DVD. E poder também observar, aqui nessa parte externa, onde fica aqui o espelho, as saídas, que também não era muito comum na época, é que aqui atrás nós tínhamos a disposição de 8 portas USBs. 8 portas USBs traseiros, e ainda tem as portas USBs. 12 portas USBs frontais. No caso seria mais 4, totalizando 12 portas USBs. 12 saídas PS2, entrada, PS2, e a saída de áudio. Saída de áudio, também, de qualidade, aqui deve ser uma saída 7.1, no borde, o controlador dela é a Realtec, né? E, assim, pra época era uma placa muito, muito começada, né? Até mesmo pela quantidade de memória RAM que você poderia utilizar nessa placa. Os jogos começaram a requisitar mais memória RAM, você pode colocar 8 GB de memória RAM, que é o que eu tenho instalado nela hoje. E um processador Q8400. Tem um Core 2.4 e Q8400. Ou seja, se a gente pegar essa placa aqui, até hoje, e colocar uma placa de vídeo mais moderna, você vai poder aí rodar os jogos aí tranquilamente. Sem nenhum sacrifício. A intenção minha de utilizar essa placa, de reutilizar, seria montar um arcade. Que nada é mais do que aquelas máquinas de playtime, que a gente jogava antigamente, que é da década de 80. Deve-se lembrar que nos playtimes tinham aquelas máquinas, né, grande, que... Aí tem um joystickzinho, né, que era alavancazinha, os botões. E você jogava ali o Cadillac Dinossauro, o Street Fighter, o Samurai Shalom, e Mortal Kombat, e por aí, velho. Então, a minha intenção é montar um arcade. O interessante dessa placa também, é que ela não tem vídeo com board. Pode observar que ela não tem vídeo com board. E o vídeo dela é off-board. Então, você não tem a opção de não utilizar a placa de vídeo. Você tem que ter sempre uma placa de vídeo aqui na PCI Express. Ou na PCI, que ninguém vai botar uma placa de vídeo PCI. Vou usar a PCI Express. Então, fica aí, né, a placa. Uma placa muito legal pra mim. Eu acho que das séries 775 foi uma das mais... É, da linha... É, high-end, midi, certo? A linha foi muito, muito, muito boa. Fora ela, somente as SLI da vida, tá? Mas, pra o normal, essa aqui tá top. Tenho também mais uma surpresinha. Nada mais, nada menos que essa VGA gigante, né, no livro. Ela é grande pra caramba. Então, essa placa de vídeo aqui, você tem que ter um mega gabinete pra poder instalar. Até porque... Nossa, olha mesmo, ó. Ela é muito grande. Fica muito desajeitada. Mas, em compensação, é a placa, né? Essa aqui é nada mais, nada menos que uma AMD. É a 5830. Série 5830. Placa muito boa. Certo? Com 256 bits de largura de banda, de memória. DDR5, né, GDR5. E... Único problema... Quanto a de memória, aqui, ela só tem 1GB de memória RAM. Coloco o do ProSalu de 800MHz. E o da memória é de 1GHz. Então, assim... É uma placa que, hoje, se eu for montar esse kit que eu tenho aqui, essa placa mãe junto com essa placa de vídeo, porque ela tá funcionando, ambos tão funcionando, eu rodaria aí meu Berofilm 4, tranquilo. Tem qualidade média, desativando lá os filtros, média de 40 FPS. que não é ruim, não é mau 40 FPS, não é jogado em mim. E, assim, você pode ver que ela também tem uma ótima engenharia, pra época, né, que ela foi lançada. Eu não sei porquê, a AMD tira de linha, essas placa, os placa estão boas, né, sai de linha. Os drives dela ficam, para de lançar drives. A AMD tem essa filosofia aí de começar a botar a placa nova no mercado e deixar de fornecer os drives, né. Aí, os jogos vão sair com um novo multográfico, né, um engenho diferente, e aí ele começa a dar aqueles probleminhas, desempenho e tal. Termina ficando difícil de você curtir aí a placa, né. Mas, você vê aí que é uma placa muito bem elaborada, né, tem dois fons, né, o dissipador dela é muito pesado, né, ele praticamente pega aqui, ó, a placa toguinha, né, muito pesada, deve pesar aqui, mais de meio quilo, essa placa. E, também, tem uma boa capacidade de expansão em relação à saída de vídeo, né. Tem duas saídas DVI's e uma saída HDMI e uma vídeo express, eu acho, essa saída. Se tornando até difícil de poder fazer a fixação dela no gabinete. Por quê? Porque, pelo peso dessa placa de vídeo, já pode, já vimos em vários fóruns, ela tem a tendência para entortar, né, essa parte aqui de trás, ela vai entortando por causa do peso. Então, eu cheguei ao ponto de ter que usar ela aqui com um bastãozinho de... de cola de silicone, um bastão de cola de silicone para poder a placa não ficar empenada, né. Mas, fora isso, ela funciona muito bem, ela não tem nenhum problema, ela não tem superaquecimento, né, nada. Mas, em contrapartida, é aquele velho probleminha da CPU também. Você vê aqui, ó, são duas entradas de seis pinos, que ela puxa, ou seja, essa placa aqui, se não me falta a memória, ela tem um consumo aí de FETs de quase... duzentos watts, de 175 a 180 watts de potência. Ela consome muita energia. Essa gente deu aqui, ela é potente, porém, o consumo de energia dela é exorbitante. Ou seja, tem que ter uma boa fonte aí, para dar uma boa demanda de pelo menos 700 watts, para você poder alimentar tanto aquela CPU, né, aquela CPU lá, essa placa de vídeo aqui, e o resto tanto do rádio era. Então, pessoal, é o seguinte, era isso que eu queria mostrar aí, esses equipamentos. Eu, como entusiasta, eu gosto muito de guardar essas peças, não eliminar, né, porque sempre a gente arruma uma utilidade. Pretendo montar uma bancada, uma bancada de teste, onde eu vou poder testar outras placas de vídeo e tal, sempre tem que estar, vir montando o gabinete, montando só a bancadazinha de teste, de repente, fazer aí umas gameplay aí, para ver a questão de desempenho. No momento, eu não tenho como, porque eu só tenho o meu computador e também essas peças sobressalentes. E no próximo vídeo, eu vou postar um unboxing de um equipamento que eu comprei, certo, e já chegou, né, muito interessante para quem gosta do seu gabinete sempre limpinho. e para que facilite aí a vida de muitos técnicos, né, quando vai fazer a limpeza dos equipamentos, seja de clientes como o Biosicdoméstico, que é um soprador de ar. Para quem não tem uma... um compressor, né, a gente não... aquela estrutura de compressor, com aquela... é... aquele tambor de ar, né, comprimido. Então, para quem não tem comissões, então, tem essa opção pesquisei na internet, achei no Mercado Livre e comprei. Já chegou, vou fazer um unboxing, vou testar aí para vocês. Nesse caso, é tudo ok, certo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde foi comprado, certo. Fica muito mais fácil de você criar uma rotina de manutenção do seu equipamento, até porque não vai dar aquele tempo de criar aquela... que a poeira... acumula tanta poeira ali que fica com sua espuma na região. Então, quer dizer que não vai dar tempo nem criar aquela crosta, né, que não vai dar vazão de ar para poder manter a refrigeração aí do teu computador, do teu espécie. Então, é muito mais fácil, você abrir a tampa, chega lá, o soprador de ar, tirou o excesso de poeira, fechou a tampa, tá, depois de um tempo, aí, se você achar que é prudente, você vai, desmonta ele todo, mas alinui bastante o trabalho, principalmente aquelas partes onde fica, ali, os dissipadores, que é, onde fica as serpentinas, né, do dissipador, a serpentina do dissipador da GPU, da CPU também, então, que são, tem que desmontar, tirar a ventoinha, ficar passando o pincel naquelas aletas bem próximas uma da outra, às vezes você não consegue ter o acesso efetivo, então, você com uma vazão de ar, você consegue eliminar aquilo ali, certo? E às vezes até com ele no lugar, se com ele mesmo não está no lugar, você vai lá, joga o ar em uma área aberta e depois dá uma limpeza no gabinete, porque provavelmente a poeira vai sair, vai ficar ali próximo, dá uma limpeza no gabinete, mas geral, fechou ali, dá para você ir usar mais um tempo e você tem que estar desmontando toda peça por peça, certo? é, deixem aí o joinha, certo? Para o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Fui. Fui.